Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, a ideia é mostrar lembrancinhas, presentes que você pode fazer e entregar para pessoas que você queira com plantas. Às vezes, só de você entregar qualquer planta para uma pessoa, a pessoa já fica feliz. Um vasinho de suculenta, com uma pedrinha, sem muito enfeite, já deixa bem charmoso. Agora, se você tem, às vezes, um cachepô cerâmico ou mesmo um cachepô de vidro, às vezes até em canecas, também formam lindos arranjos. Nem precisa de plantar na caneca, não precisa de furar a caneca, é só colocar, escolha um vasinho que encaixa na caneca e forma um belo arranjo. Uma observação é que essas mudinhas que eu estou usando são mudinhas que eu fiz de suculentas, que eu tenho, em um vídeo específico que eu já falei, como reproduzir plantas suculentas. São fáceis dicas. Vou deixar aqui na descrição o link deste vídeo. Muito comum, já em mesas de festa, de recepção, a gente decorar com um vasinho de planta. Um calanchói, um mini crisântemo, fica muito charmoso. Às vezes, só o vasinho, sem muita coisa. Vindo com um plástico, algum papel colorido para enfeitar, às vezes uma fita bonita. Um cachepô fica muito interessante. As pessoas, depois que acabam a festa, às vezes vão querer levar para casa. É comum a gente ganhar mudas e é um jeito muito legal de lembrar dessa festa. Uma coisa que você pode personalizar também. Esse aqui foi um vaso cerâmico, a gente fez uma pintura. Pode ser o tema dessa festa, dessa recepção, que fica muito charmoso. Põe a pedrinha tampando, pode pôr uma planta suculenta, pode vir com ervas, temperos. Fica uma ideia super criativa aí. As pessoas adoram ganhar também. Agora, uma ideia simples e muito criativa é você, às vezes, fazer um kit de sementeira para estimular a pessoa, além de ter a planta, semear, pôr a mão na terra e ver crescer, acompanhar a germinação, acompanhar os brotinhos. E é uma ideia muito fácil de fazer. Nesse kit, a gente tem um saquinho de terra, terrinha preparada para a sementeira. A gente tem um copinho com um recipiente do tamanho que vai ser interessante para cultivar, até deixar a plantinha mesmo. E um envelopinho com a semente. Vamos ver o passo a passo como fazer essa montagem? Bom, o que a gente vai precisar para montar esse kit de sementeira? Dois copinhos, pode ser copinho descartável, pode ser, às vezes, até um potinho. No caso aqui, um barbante também. Não sei se é muito grande não, em torno de uns 10 centímetros. Observe que eu furei um dos copos. Papel colorido para a gente fazer o envelope da semente, também para escrever, às vezes, uma mensagem ou de que é essa semente. As sementes da sua escolha, uma erva, uma hortaliça ou flores. A mistura de plantio, que você já pode comprar pronto, ou vem com uma terra preparada e acrescenta uma parte de areia. Uma pazinha, uma colherzinha para enfeitar, para facilitar o plantio, a semeadura. Vitilhos para amarrar. Sacos que podem ser transparentes, como esse, como podem ser coloridos também. Lembrando, um pequeno para a terra e o outro maior para a embalagem total. Caneta para escrever. Fita crepe ou durex para fechar o envelope. E tesoura. A ideia deste vasinho que eu fiz é um vasinho alto irrigável, para manter úmida a sementeira e também não ficar manchando a mesa ou o apoio que está embaixo. É muito simples. Eu furei um copinho, amarrei o barbante e o outro é sem furar e é onde a gente põe o papel, vai decorar, o que vai escrever. O barbante, ele vai manter a umidade. A água que a gente molhar, a terra, fica acumulada no recipiente de baixo e o barbante vai manter úmida sempre essa terra. Para furar, você pode vir com uma tesoura, um prego. O meu eu furei com prego quente, ficou mais bem furadinho. Barbante, é só dar um nó no meio, um nó mais frouxo, para ele não passar pelo buraquinho e colocar por cima. Peguei dois papéis, um papel vai ser o que eu vou decorar, o vasinho de baixo, onde eu vou colocar o nome. E esse aqui vai servir de envelope. Eu não quero que a semente fique exposta, poderia vir com um saquinho transparente, mas pode perder a garantia da germinação dela. Então, eu uso, é só dobrar aqui, que você tem envelope, para lacrar do lado, a gente vem com a fita creme. Abri o lacrinho da semente, essa aqui é a semente de margarida. É interessante, não é nem manusear, às vezes a gente joga cinco, seis, até um pouquinho mais de semente que cair nesse envelope. E é só escrever. Mistura a areia com a terra preparada, para dar uma mistura bem homogênea. E para não ter muita terra ou pouca terra, use o próprio copinho para saber a medida. E coloca no plástico. Para a terra não cair, vem com o fitilho, às vezes o mesmo fitilho que você vai colocar lá fora, no embalagem de fora. E amarra, faz um laço. Pronto, agora é só montar. Põe primeiro a terra, põe a semente dentro do potinho, põe uma pazinha para decorar. E fecha a sua lembrancinha. E o legal da brincadeira é que você também pode ensinar quem você vai dar a plantinha. Então, abrir o saquinho, você fala para a pessoa despejar a terra nesse que está com o barbante por cima, que é furadinho. O bom é deixar um pouquinho da terra sem colocar, para a gente colocar sementes e depois cobrir com terra. A pazinha vai ajudar a espalhar sementes, cinco, três sementes, dependendo do tamanho da semente. Muito pequenininha pode vir até mais. E cobrir levemente essa semente. E depois disso é só molhar e esperar germinar, dependendo da sementinha que a gente compra. Às vezes demora uma semana, 15 dias, vai depender da espécie escolhida. Só uma observaçãozinha, mantém até germinar na meia sombra, uma claridade bem intensa, sem muito sol direto. E aí, gostou dessas ideias simples e bonitas de presentear alguém? De estimular a pessoa a gostar da natureza? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, dê sugestão de vídeo, curta se gostou, se inscreva no canal se não inscreveu, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho